Com a música da Antónia Mestre A Antónia Mestre Maldito e abençoado Pago a sangue e a dinheiro Já não é amor É fado Quando o ciúme é tão forte E ao próprio bem desejado Só tem ódio da morte Já não é ciúme Não é fado Canto da nossa tristeza Choro da nossa alegria Pra que é quase uma raiz A loucura que é poesia Um sentimento que passa Um ser eterno cuidado E razão De uma desgraça E assim tem de ser Não é fado O remorso de quem sente Que se voltasse ao passado Pecaria novamente Já não é remorso Não é fado E esta saudade de agora Não de algum bem acabado Mas das saudades da outra hora Já não é saudade É fado Canto da nossa tristeza Choro da nossa alegria Pra que é quase uma raiz A loucura que é poesia Um sentimento que passa A ser eterno cuidado E razão De uma desgraça E assim tem de ser Não é fado 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 Não é fado